Fala galera da Guerrero Parts, Leandro quem fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês um modo muito legal aí, já com a câmera na mão, direto na prática a como você vai fazer pra utilizar o modo captura programada, tá? Poxa Leandro, mas captura programada, pra que que ele serve? O modo captura programada serve pra você... Deixa eu montar aqui... O modo captura programada serve pra você que não quer acordar cedo pra pegar um timelapse, por exemplo você não precisa mais acordar às 5 da manhã, tá? pra poder pegar o nascer do sol aí de forma perfeita e impecável e esse vídeo aqui é muito rápido, é um modo muito simples e muito útil pra você utilizar pra conseguir fazer essas filmagens perfeitas aí sem ter que madrugar ou ter que esperar a noite passar pra pegar o dia aí captando esse pôr do sol como você vai fazer pra ativar ele é muito fácil você vai clicar no lápis aqui em cima clicando no lápis nas configurações de vídeo, né? só voltar pra você ver vídeo, qualquer uma dessas configurações vai ter você escolhe aqui você clica no lapisinho clicando no lapisinho você tem aqui embaixo captura programada normalmente ela vai estar desligada então você vai pôr ela aqui na lateral ligada sua hora da GoPro tem que estar obviamente atualizada, tá? é 1h36pm aqui agora você programa o horário que você quer colocar aqui e volta então a captura programada está para 5h27 da tarde, beleza? e aqui do lado você consegue selecionar o quanto você quer utilizar de gravação, né? de duração dessa gravação até que a GoPro pare de gravar sozinha, beleza? quando você faz esse procedimento que você retorna aqui ela já vai te dar um aviso e esse aviso aí você vai conseguir ver ele agora só um minuto ah lá você pode desligar a GoPro para economizar bateria, beleza? então você pode você aperta entendi aqui embaixo já está programado ali em cima o horário que você programou para gravar então basta você desligar sua câmera e esse modo já vai estar ativado e pode confiar que a sua GoPro liga sozinha você vai vir a ela para o pôr do sol onde o sol nasce deixa ela quietinha lá vai tirar a sua soneca e pode aguardar que quando você acordar o vídeo já vai estar perfeitamente gravado aqui dentro, beleza? vídeo rápido aí ensinando o modo top da GoPro como eu sempre venho falando a GoPro traz sempre modos para você conseguir aí para facilitar a sua vida, né? para você não precisar fazer edição ou para você até dormir mais um pouco então é isso clica no joinha se inscreva no canal aqui embaixo para você que está buscando aprender muito mais sobre a sua GoPro eu estou reformulando todo o meu curso para a GoPro Hero 11 Black serve para todas as outras câmeras e serve para você também que ainda não tem uma câmera conseguir entender tudo qual câmera comprar dinheiro para economizar entre outras coisas, beleza? o que você vai precisar gastar onde você compra acessórios que isso eu já posso te falar de antemão é só você clicar no link aqui embaixo eu tenho um site onde eu vendo diversos itens vou deixar o link aqui embaixo do curso também já estou finalizando o quinto módulo só falta o módulo de criação então o canal está top se inscreva clique no joinha eu vou ficando por aqui meu nome é Leandro da Go Hero Parts e fui e se inscreva no canal e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho